Hoje a Delegacia de Homicídios aqui de Muré trabalha em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, notadamente a 39DP da Pavuna, após um intenso trabalho de inteligência e troca de informações, identificamos o local, o paradeiro do mandante do crime de homicídio contra a vítima Wilson, onde foi deflagrada a Operação Mateus 26 com a prisão do executor direto, bem como o segundo participante também que estava em Muré e evadiu para aquele local após a deflagração dessa operação. Após essa troca de informações, policiais civis dessa delegacia lograram ele se localizar. Esse mandante de 24 anos já estava foragido de Muré há bastante tempo, que já ostentava outros dois mandados de prisões e agora também um mandado de prisão preventivo por ex-homicídio da vítima Wilson, bem como esse outro participante, desde o homicídio, também no bairro São Estóvão, onde dominavam lá o tráfico, foi encontrada a mesma residência na comunidade da Pavuna, na capital fluminense do Estado do Rio de Janeiro. Eles serão agora levados ao presídio daquela capital e posteriormente deverão repressar agora a cidade de Minas Gerais para responder criminalmente pelos crimes cometidos aqui na cidade de Muré.